Vocês vieram, né? Então a Aline te convenceu, né Carol? Vamos empreender juntos. E a ideia, né? A gente aqui acabou de ler assim e falar, né? Que o salão, meu salão, ele é um salão com conceito sustentável. E como é que vocês trouxeram esse conceito de sustentabilidade para dentro do negócio, para o modelo de negócio de vocês? Vocês utilizaram de que estratégias para que isso fosse possível? É, a gente fala que não é à toa que é o primeiro salão com essa certificação do Brasil. Porque realmente não é um negócio que está preparado para esse tipo de práticas, né? A gente teve muitos desafios, inclusive... Qual certificação? A certificação de Empresa B. Empresas B. Que hoje a gente é o primeiro salão do Brasil, por enquanto o único salão com essa certificação. E até onde a gente tem mapeado o quinto do mundo. Porque realmente não é um negócio que tem uma lógica contrária, né? Tanto na questão de tudo, né? De químicos, de resíduos. Tem uma cultura de informalidade muito grande. Então, vai em todos os âmbitos sociais e ambientais ter boas práticas e práticas sustentáveis nesse sentido. Vai muito contra esse negócio tradicional. Então, foi bem desafiador. E, inclusive, até hoje, né? É bastante desafiador comunicar isso. Tanto e vender essa ideia para os clientes e para o próprio público interno, né? Que não conhecia. E o processo leva quanto tempo, assim? Para poder ter a certificação, né? Poder passar por todas as validações, auditorias deles. Então, como quando a Aline quis abrir, ela já aplicou para começar o processo. Porque também ela queria entrar já dentro das... Dos pilares ali. É, das exigências, né? Então, até facilitou em montar toda a estrutura da empresa. Facilitou ou dificultou, né? Então... Mas foi o que norteou ali no início. Então, conseguimos logo nos três primeiros meses... Seis primeiros meses, que foi quando eu cheguei, né? Então, a certificação já de empresa B pendente, que eles fazem, né? Então, certificam dessa forma. Vocês estão no caminho certo. Agora, pratiquem isso por um ano para vocês conquistarem a certificação oficial de empresa B, né? Para ter dados, né? É, isso aí. Para ter tudo que comprove, né? Então, depois a gente refez todo o formulário, né? Então, a gente também já coloca o faturamento, todo mundo de profissionais. As questões mudam um pouco, né? E daqui a dois anos também a gente vai recetificar. E provavelmente já vai ter outras exigências para a gente... Legal. Obrigado. 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 Obrigado.